Música Bem de cabeça, no Asquira que foi mal Esquerdinha retoma Jackson Mete o passo no Esquerdinha Limpou, bateu pro gol Jailson, soltou e depois foi atrás dela Olha essa O Esquerdinha acertou a direção do gol Deram espaço pro Camisa 10 Ele bateu de novo E o Jailson agora expõe Lá vem o Boa na velocidade lá do Jamie Pedalou, limpou, arrumou Chega de trás pro chute O Esquerdinha defendeu o goleiro Olha a sobra Gol É de Jamie É do Boa Esporte 33 minutos Atacante de ofício Abriu o contra-golpe Fechou com um belíssimo gol E cabe mais, Osvaldo Vem de novo o Boa lá pela esquerda Com o Esquerdinha Boa finta Boa virada do Igor lá pro Esquerdinha Dominou bem O Valdo e Valdisson na área Esquerdinha, boa jogada Foi pro fundo Cruzamento Travou na hora H na marca E aí E aí E aí E aí E aí Rola para o Esquerdinha, Magalhães já abriu aqui na esquerda, Esquerdinha meteu a bola no Marco Antônio, Valdo fez o giro, cabe o chute, Thiago Gomes apertou em cima do Ale, levou pelo meio o Marco Antônio, chega aí o Esquerdinha, Gira no pé e direito, abre a jogada lá para o Jackson, galera gritou lé, Jean Kleber, galera vai a loucura aqui no Dio Zomelo, bola do Esquerdinha para o Carlos Magro, cruzamento, passa por todo mundo, vai fechada na primeira trave, corta bem a defesa ali com o Jackson, sobra com o Esquerdinha, fez o passe. A jogada por dentro, tocou no Esquerdinha, Magalhães, devolução no Esquerdinha, Valdo está ali na marca do pênalti, Esquerdinha fez o cruzamento, travou ali o Paulo, sai trabalhando boa lá pela direita. Olha a jogada, vem caindo aqui com o Esquerdinha, cabe o chute do Esquerdinha, bateu para o gol, jogou para fora, tiro de meta para o goleiro Jair, o som cobrar, o Esquerdinha teve espaço, avançou, partiu para dentro da defesa e disparou de pé esquerdo. Aí o Marco Antônio, faz o balanço, toca no Esquerdinha, fez a finta ali no Ale, deixou no Marco Antônio, tenta penetrar ali, bom o desarme agora do Marcelinho, só na bola, deixou o Reinaldo no chão. Sai jogando lá o Esquerdinha, boa jogada do Valdo, fez a finta, arriscou para o gol. Esquerdinha, Marinho Donizete, chama a tabela com o Estônio, de novo Ramon, Esquerdinha. Rola para o Ramon. Vai trabalhando a posse de bola do time mineiro. Agora vai chegando na direita com o Esquerdinha. Ajeitou, jogou para a área, tira o Alessandro Lopes. No meio, o Jackson toca no meio, o Marco Antônio faz o corta-luz, Esquerdinha arrumou, bateu para o gol, o Jailson pega para a celerão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto